Música É mais um outro do GRB papai Opa, papai do meu sonho Muita melodia Tem que adorar Música Mas puta não faz nada Mesmo que é transa Só não se apaixona E entra na ZN É carinha de santa Mas é braba na cama Filha da puta insana E não me surpreende E no manco da nave O que há dos cem mil E no disparatino E nós tira a mão na Chegou de encomenda Mais de trinta fuzil Nós é bandido sim Mas não se apaixona Os brasileiros acreditam em tudo Acabei de volta da reunião Sem clare a situação É mais de um milhão pra cara Vem de pensante em busca do milhão Irmão tá defendendo, irmão Nossa vitória é pra mim Acabei de volta da reunião Sem clare a situação É mais de um milhão pra cara Vem de pensante em busca do milhão Irmão tá defendendo, irmão Nossa vitória é pra mim Nossa vitória é pra mim Nossa vitória é pra mim Só lançamento, né? Exclusividade é aqui, ó Funk da quebrada Pesado 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 Opa, papai, vida, meu sonho Muita melodia Mas puta não faz nada Desde o mar que é transa O pó não se apaixona E entra na venda É carinha de santa Mas é braba na cama Filha da puto e santa E o mal me surpreende E no moco danado O que há do cem mil E no disparatino E nós tira a mão Chegou de encomenda Mais de trinta Fuxil Nós é bandido sim Mas não se apaixona Os brasileiros acreditam em tudo Acabei de voltar da reunião Sem clare a situação É mais de um milhão pra cara Mente pensante em busca do milhão Irmão tá defendendo, irmão Nossa vitória em caminho Acabei de voltar da reunião Sem clare a situação É mais de um milhão pra cara Mente pensante em busca do milhão Irmão tá defendendo, irmão Nossa vitória em caminho Nossa vitória em caminho Nossa vitória em caminho Nossa vitória em caminho Nossa vitória em caminho